Tem bigode, tem? Tem. Bigode de Carlito, e que mais tem? Tem. Tem fama de impicto, é azedo. Pião? É azedo pra limão. Pra que serve? Só serve pra limão. Mas tem bigode, tem? Tem. Bigode de Carlito, e que mais? Tem fama de impicto, é azedo, é? É azedo pra limão. Pra que serve, hein? Só serve pra limão. Quando fala de jaiá, mas não é da Bahia, não dá ordem, ele dá, mas ninguém me disse sim. Esse cara não faz fé, mesmo pouco, mesmo faz. Minha filha de Guiné, a de Pássaro pra trás. Quando chegar a hora de acertar a escrita. Eu quero ver como ele chora, e ver como ele grita. Com o carão, fica até chorando. Ai, tem bigode, tem? Tem. Bigode de Carlito, e que mais tem? Tem. Tem fama de impicto, é azedo. Pião? É azedo pra limão. Pra que serve? Só serve pra limão. Mas tem bigode de Carlito, mas tem bigode de Carlito, e que mais tem? Tem. Tem fama de impicto, é azedo, é? Ió, ió. É azedo pra limão. Pra que serve, hein? Só serve pra limão. Quando chegar a hora de acertar a escrita. Eu quero ver como ele chora, e ver como ele grita. Com o carão, fica até chorando. Ai, tem bigode, tem? Tem. Bigode de Carlito, e que mais tem? Tem. Tem fama de impicto, é azedo. Ió. É azedo pra limão. Pra que serve? Só serve pra limão. Já. 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 Já.